de um encontro sobre o William Blake e também, desde aí, fiquei sempre com vontade de reatar o nosso contacto e a nossa colaboração. Também sigo com interesse o trabalho que tenho desenvolvido e é para mim também um prazer estar aqui nesta aula. Olá, eu preparei um texto, de certo modo motivado pelo convite, e vou apresentar-vos esse texto acompanhado de alguns slides. Vou começar por refletir um pouco sobre o contexto desta intervenção. Quando fui convidado pelos professores Juliana Style e Luís Girão para fazer um seminário da disciplina Literatura, Cultura e Tradução 2, do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Pelotas, o tópico sugerido foi, e cito, Código Bibliográfico nas investigações acerca das materialidades da literatura, seus primeiros sinais nos estudos literários e atuais desdobramentos virtuais. Posteriormente, na sequência de um e-mail em que me pediam a indicação de um texto que pudesse servir de introdução a esta problemática, dei-me conta da ausência de textos em português que abordassem especificamente aquela noção. Depois de descartar vários artigos e livros em inglês, por serem demasiado específicos ou demasiado datados, ou demasiado complexos, ocorreu uma dissertação de mestrado de Samuel Teixeira, um livro de artista como Meta-Livro, originalmente apresentada em 2011. Embora seja uma abordagem num domínio de atividade muito particular, o da exploração da materialidade do livro como obra de arte, pareceu-me que poderia ser um bom modo de introduzir a noção de Código Bibliográfico. Aliás, a história daquela dissertação está diretamente ligada à minha reflexão sobre essa noção. Em outubro de 2008, fui convidado a fazer um seminário para os estudantes do mestrado em Práticas Editoriais da Universidade de Aveiro. Esse seminário, intitulado A Forma dos Livros nos Livros de Artista, acabou por fazer com que Samuel Teixeira encontrasse o seu tema de investigação e viesse a trabalhar comigo nos anos seguintes. De facto, tinha começado a explorar essa noção alguns anos antes, no contexto de um seminário sobre arquivos e edições eletrónicas, iniciado em 2003, na Universidade de Coimbra. Ao levar a noção para o campo do livro de artista e para o domínio da edição eletrónica, estava, de certo modo, a testá-la e a explicitá-la um pouco mais. Ao voltar aos slides esquecidos dessa apresentação de 2008, e foi curioso eu fazer essa revisita quando estava a preparar este texto, reparo que ela estava estruturada em sete tópicos. 1. O que é o código bibliográfico? 2. Como é que o código bibliográfico produz sentido? 3. Como é que o livro fala sobre si mesmo? 4. A estrutura do livro como sintase 5. Efeitos semânticos do código bibliográfico 6. Pragmática da leitura do códice e 7. Código bibliográfico e interpretação É evidente, nesse trabalho, aquilo que referi acima. A tentativa de clarificar aquela noção como um operador analítico que nos permitisse falar do programa de ação do livro. Esse exercício era realizado através da interseção entre o domínio de origem do conceito, o da edição crítica de textos e da teoria social da edição, e o domínio da história e dos estudos do livro, e do livro de artista em particular. Esta problemática veio a dar origem a uma das linhas de investigação do programa de doutoramento em materialidades da literatura, designada Recodex, formas e transformações do livro, no âmbito do qual produzimos algumas teses de doutoramento. E destaco, eu depois hei de vos dar estas referências, destaco uma tese publicada no repositório da Universidade em 2020, de Ana Sabino, cujo título é Instruções de leitura, um estudo sobre as convenções gráficas de apresentação da palavra escrita. Ora, esta tese pode ser entendida, de certo modo, como uma exploração sistemática do código bibliográfico. O ponto de partida da investigação é esta ideia. Como é que eu leio um livro antes de o ler? Ou seja, de certo modo, é tentar parar a leitura do códice antes de chegarmos à linguagem e ver tudo o que se pode ler num livro sem entrarmos na linguagem. Aquilo que me proponho fazer hoje é revisitar criticamente essa noção, mostrando, por um lado, um pouco da sua história conceitual e, por outro, o seu potencial e as suas limitações. Então, passamos ao tópico introdutório, aquilo que eu chamei mini-história conceitual da noção de código bibliográfico. Comecemos pela história conceitual. Tal como acontece na evolução teórica, em determinadas áreas disciplinares, aquilo que parece uma novidade num determinado discurso disciplinar é um dado adquirido noutro campo discursivo. creio que a noção de código bibliográfico constitui um desses casos. Eu fiz aqui um diagrama para que isto se torne mais claro. Embora ela, essa noção, surgisse como uma novidade no domínio da investigação textual durante a década de 1980 e inícios da década de 1990, em particular no campo da teoria da edição crítica de textos, a sua presença, ainda que não com aquela designação, era uma evidência para quem trabalhava no domínio dos estudos e das artes do livro, designadamente nos campos da tipografia e do design. Se, para a crítica textual, a instanciação material dos textos, isto é, a sua existência como inscrições com determinada estrutura sobre determinados materiais organizados de uma certa maneira, tendia a ser invisível, para os designers, teóricos e historiadores do livro, nada parecia mais visível do que a retroação que se estabelecia entre o texto, considerado na sua dimensão verbal, e a sua encarnação tipográfica e bibliográfica. Seria, por isso, possível argumentar que falar de código bibliográfico em 1991 era inventar algo que já estava inventado. Por outro lado, não se pode negar o efeito renovador que determinada perspetiva pode ter quando migra de um campo disciplinar para o outro. Reparem que, olhando aqui para o diagrama, eu não estou a tentar dizer que a noção migrou exatamente dos estudos do livro e da história do livro ou do design para o campo da teoria literária ou da crítica textual. O que eu estou aqui a tentar sugerir é que o livro, tal como era conceptualizado nesse campo de conhecimento, que eu aqui chamo de campo discursivo, nesse campo que lidava com a história do livro ou com os estudos do livro, nomeadamente, por exemplo, nos estudos do livro de artista, mas, em geral, na história do livro, podemos dizer assim, o conceito do livro era aí muito central e a ideia de que o livro é um objeto semiótico, não era nada estranho a quem trabalhava nessa área. Por outro lado, do outro lado, quando nós pensamos na história da teoria literária e da crítica textual, havia uma certa fetichização do texto verbal, um foco excessivo na dimensão textual da experiência literária e da transmissão do texto literário, de tal forma que o livro era um elemento muito secundário e raramente recebia atenção. Neste diagrama, vocês podem ver que o que está sugerido é a ideia de que há ali um espaço de intersecção, não é? entre o conceito de texto e um conceito de livro e é nesse espaço de intersecção que nós podemos ver emergir a ideia de código bibliográfico, a ideia do livro como um agente de significação, como um actante, digamos assim, de sentido. Pronto, como eu dizia, poderíamos fazer observações equivalentes se exportássemos, voltando atrás, seria por isso possível argumentar que falar de código bibliográfico que em 1991 era inventar algo que já estava inventado. Por outro lado, não se pode negar o efeito renovador que determinada perspectiva pode ter quando migra de um campo disciplinar para o outro. Poderíamos fazer observações equivalentes se exportássemos determinados conceitos de texto no âmbito da teoria literária das últimas décadas para o campo dos estudos do livro e do design. Ou seja, também me parece que o equivalente ou o inverso seria interessante. Há uma noção muito sofisticada de texto a nível da teoria literária que seria enriquecedora se fosse interagir, digamos assim, com quem trabalha sobre os aspectos mais materiais do texto e do livro. Digamos que o valor heurístico dos conceitos, isto é, aquilo que eles permitem pensar e nomear, é também contextual e não simplesmente teórico. O facto de a teoria literária ter reificado os textos como objetos quase exclusivamente linguísticos, destinados a suportar exercícios hermenêuticos e de edição também exclusivamente linguísticos, implicava, na sua prática discursiva, obliterar outras dimensões dos processos materiais de produção de sentido, incluindo a realidade bibliográfica das inscrições, isto é, o facto de os textos se estruturarem e circularem de acordo com um conjunto específico de tecnologias comunicacionais e de formas materiais, de que o códice impresso era um exemplo paradigmático. A consciência dessa cegueira esteve, por ventura, na origem da teoria social da edição. associada a autores como D.F. McKenzie e Jerome McGann, entre outros. A atenção aos pormenores bibliográficos das edições de um certo conjunto de obras e de autores levou-os a sublinhar a dimensão semiótica e social desses elementos materiais. E é muito interessante que, quando nós olhamos, eu vou citar aqui estes dois autores, duas citações breves, mas quando nós olhamos para os livros onde eles começam a explorar estas noções da edição social, do livro como um objeto social, do livro como um código, nós vamos encontrar exemplos, vamos encontrar obras, por exemplo, no caso de McGann, William Blake, é um autor que ele usa para chamar a atenção para essa dimensão, vamos encontrar obras em que essa presença dos aspectos da inscrição, dos aspectos do livro, da forma, se quisermos, todos os elementos que eles depois sintetizam na ideia da fisicalidade e da natureza histórica e social do livro, são muito significativos, não é? Esses exemplos. D.F. McKenzie contribuiu para pôr em evidência os processos de significação bibliográfica como parte das redes de sentido que estruturam as formas textuais. Alguns dos seus ensaios seminais foram coligidos em Bibliography and the Sociology of Texts, isto é um livro que foi publicado originalmente em 1986 pela British Library e que resultou de uma série de conferências preferidas nessa altura, e Making Meaning, Printers of the Mind and Other Essays, este livro já publicado postumamente em 2002. Criticando as limitações de uma abordagem meramente semiótica das marcas bibliográficas, McKenzie redefiniu bibliografia como sociologia dos textos, capaz de integrar produção e recepção no conhecimento da historicidade específica dos atos e das marcas de significação. Defendeu também o alargamento dos princípios bibliográficos ao estudo de formas textuais não impressas e não bibliográficas, considerando que a textualização é um fenómeno transversal aos diferentes média e suportes documentais, da gravura à fotografia, ao teatro, ao cinema, à televisão, ao computador e a formas de significação das culturas orais. Aliás, um dos ensaios mais interessantes do livro dele, Bibliography and the Sociology of Texas, diz respeito a documentos produzidos durante o período da colonização da Nova Zelândia, baseados nas transações entre os colonizadores e as culturas orais locais. É interessante esta noção, não é, de que a própria ideia de que os princípios bibliográficos podem ser tomados como princípios gerais para pensar outras materialidades, não exclusivamente as materialidades do livro. A crítica de Mackenzie à bibliografia descritiva e analítica implica a rejeição da existência de uma fronteira entre crítica textual e crítica literária e, igualmente importante, a valorização da materialidade específica de cada edição. Embora não pondo em causa a possibilidade de recuperar a intenção autoral, Mackenzie reconheceu que todas as reconstituições textuais inscrevem a sua própria estericidade no processo de reprodução e releitura dos artefactos textuais do passado. Simultaneamente, notação tipográfica e ato de leitura, qualquer codificação bibliográfica representa uma ressocialização do texto num novo contexto. Este aqui é um aspecto, digamos, é o corolário lógico da valorização da materialidade da inscrição bibliográfica. É considerar que cada edição, cada texto, tem uma forma singular que é a expressão das suas próprias condições de produção, da sua situação histórica e, portanto, os textos nas suas encarnações bibliográficas não são idênticos uns aos outros e não se podem substituir uns aos outros. Diz Mackenzie. meu argument, Esta citação mostra a deslocação que é feita para a natureza histórica, social, situada de cada inscrição, seja do ponto de vista da leitura, da escrita, da impressão, da própria circulação dos textos, que é o corolário deste ponto de vista. Por seu turno, Jerome McGann argumentou em The Textual Condition, de 1991, que as obras literárias não são apenas codificações linguísticas, mas estão codificadas bibliograficamente, isto é, na forma material específica que o seu modo de reprodução e transmissão assume. Essa forma material representa o estágio inicial de socialização da obra, uma vez que muitos aspectos da codificação bibliográfica não dependem das intenções do autor, mas resultam do modo de produção dos artefatos textuais. É curioso que os exemplos que vocês tiveram, provavelmente, a ver quando leram o texto de Samuel Teixeira correspondem, digamos assim, a um grupo relativamente restrito, no qual nós incluiríamos, por exemplo, as obras do William Blake, em que o autor ou os autores trabalham com essa dimensão do código bibliográfico, que trabalham com todos os elementos da inscrição, a encadernação, o formato, a impressão, a disposição dos elementos, etc. O livro de artista, por definição, pressupõe isso, pressupõe a transformação do conjunto do livro em objeto expressivo, em material de trabalho artístico. Mas, aquilo que me ganha, digamos, o corolário desta teoria é de que qualquer texto tem esta codificação. Esta codificação existe como expressão, se quisermos, do processo social de produção de um texto, independentemente de o autor ter tido uma intervenção ou não nesse elemento. Quero dizer que, em geral, como regra, os autores não intervêm em muitos aspectos do código bibliográfico porque eles estão socialmente convencionados dentro de determinadas formas de produzir os textos. Daí decorre que a intenção do autor não pode ser o único critério nas decisões textuais quando se trata de estabelecer a matriz a partir da qual se geram novas edições de uma obra. Este é outro corolário, que pode ser estranho, mas que é uma consequência lógica desta ênfase dada à especificidade material da relação entre o texto e o livro. Portanto, esta conjunção dos dois elementos significa que nós podemos decidir editar um texto não como um texto que seja extraído da sua forma bibliográfica específica, mas editar o texto e o livro e, portanto, pensar que a sua dimensão bibliográfica faz parte do texto. E cito-me again. Ora, há bocado, quando na introdução se falou do Programa de Materialidades da Literatura, de certo modo, o projeto de investigação deste Programa Doutoral é justamente esse, é investigar a natureza interativa da textualidade. Como é que a textualidade interage com a inscrição, com os seus ambientes tecnológicos, com os diferentes modos de circulação textual. Segundo, ambos os textos linguísticos e bibliográficos são simbólicos e significando mecanismos. E eles geram significado, e enquanto o texto bibliográfico comum funciona em uma relação subordinada à linguística, o texto do texto de literatura resulta de que esses dois mecanismos grandes mecanismos funcionam com os outros. Este é o ponto de, digamos assim, o ponto teórico principal do trabalho de McGann, não é? E esta frase que vem a seguir é muitas vezes citada para mostrar esta consciência aguda da relação entre os dois elementos. Esta teoria social da edição pressupõe um certo grau de indeterminação na possibilidade de limitar a flutuação e a variabilidade textual, que será tanto maior quanto maior for o arquivo dos materiais textuais existentes. Além disso, o arquivo de uma obra seria constituído não apenas pelos materiais originais, manuscritos, provas tipográficas e primeiras edições, mas incluiria todas as reconstituições textuais e bibliográficas da obra em momentos posteriores. Isto significa que qualquer reedição de uma obra é uma recodificação da sua materialidade com consequências semióticas e hermenêuticas. Esta ideia também é uma ideia que me parece poderosa, não é? A ideia de que quando nós reeditamos um livro, não é? Ou reeditamos um texto, de facto o que nós fazemos é que estamos a recodificá-lo do ponto de vista desta relação entre o texto e o seu código bibliográfico, estamos a recodificá-lo noutro contexto, com outros elementos. McGann viu ainda na tecnologia digital a possibilidade de simular os processos bibliográficos de textualização e socialização textual, ou seja, um instrumento para investigar a natureza e a história da textualidade. Esta teoria está na base de vários projetos de arquivos eletrónicos da primeira geração, como é o caso dos arquivos Blake, Rossetti, Dickinson e Whitman, iniciados na década de 90, que procuram representar eletronicamente o acervo de produção e transmissão das obras daqueles autores em redes desierarquizadas de documentos textuais e visuais. A consciência crítica acerca dos dispositivos bibliográficos acentuou-se com a emergência das edições e arquivos digitais. Com efeito. E este aspecto também é muito curioso, não é? De certo modo, porque é que toda esta reflexão crítica sobre a natureza do livro ocorre na década de 90, não é? Ocorre em simultâneo com a passagem do arquivo literário e cultural da humanidade para um meio digital, digamos, com o início desse movimento em larga escala. Em grande medida é porque essa modelação dos textos e dos livros no espaço digital obrigam a interrogar outra vez a natureza do texto e a natureza do livro. Com efeito, a necessidade de recodificar os textos e os livros para processamento digital obrigou-nos a tornar mais explícitos os nossos modelos de texto e de livro. A metáfora da dupla hélice para designar o entrelaçamento da dimensão linguística e da dimensão bibliográfica na experiência do texto pode assim complexificar-se se quisermos pensar a codificação informática como uma dimensão adicional da materialidade textual no meio digital. Então, agora aqui chegamos à terceira e última parte da apresentação em que eu vou tentar clarificar esta noção da múltipla codificação, depois de vermos esta história ou esta mini-história do conceito. Aquilo que proponho a seguir são algumas distinções que nos permitem compreender a múltipla codificação do texto literário e o valor crítico dessas distinções, mas também as limitações inerentes à conceptualização da textualidade e da materialidade enquanto códigos. Portanto, eu aqui peço que tenham atenção que o movimento argumentativo que eu vou fazer tem estes dois eixos, ou estas duas engrenagens. Por um lado, vou mostrar como é que podemos entender essa múltipla codificação, pensando naqueles três níveis que eu propus, código linguístico, código bibliográfico e código fonte, ou poderíamos ter código digital se quiséssemos usar um paralelismo com os outros dois termos. Por um lado, vou fazer isso, mas por outro, vou tentar mostrar que há limitações em concebermos através desta noção de código os processos textuais. Chamarei a atenção, em particular, para as diferentes acessões e implicações da palavra código, quando usada para referir as componentes linguísticas, bibliográficas e computacionais. Tentarei fazê-lo através das três perguntas seguintes. E estas são, digamos isto assim, estas três perguntas, de certo modo, são o cerne da minha argumentação original, da reflexão original que eu produzi para hoje. Primeiro, quais as implicações da noção múltipla codificação do texto literário? Quais são as implicações quando nós entendemos o texto como estando múltiplamente codificado? Segundo, o que significa código em cada um dos três casos? Código bibliográfico, código, desculpem, código linguístico, código bibliográfico, código fonte. Existe paralelismo entre as três noções? E, finalmente, a terceira pergunta, como se entrelaçam textualidade e materialidade nos processos de produção de sentido? A resposta à primeira pergunta tem várias implicações a nível das nossas metodologias de análise de texto. A primeira é a de que os textos devem ser analisados também como artefatos bibliográficos, isto é, como formas literárias que dependem de determinadas tecnologias e convenções de inscrição material. Estas tecnologias e convenções manifestam-se em componentes textuais específicas e condicionam aspectos como o género textual e os modos de circulação e uso dos textos. A dimensão social dos processos de produção textual torna-se mais facilmente analisável se pensarmos na textualidade como entrelaçamento da materialidade do discurso verbal com a materialidade dos múltiplos modos de inscrição. A segunda implicação é a de que a significação resulta não apenas da semiose do discurso verbal, mas também das interações desses elementos com outros elementos materiais que dão forma às inscrições e as permitem ser reproduzidas e circular. A própria noção de materialidade deve ser reconceptualizada para abarcar esta dimensão semiótica da presentificação sensorial dos meios e materiais de inscrição. Assim, quando nos referimos à materialidade do livro, não estamos a referir os compostos materiais do livro, na acessão física e química dos elementos que entram na sua composição, papel, cola, linha, tinta, etc. Mas sim, a ativação formal dessa matéria pela interação entre os processos linguísticos e bibliográficos de produção de sentido. Ou seja, de certo modo, o que eu estou aqui a sugerir é que o conceito de materialidade tem já, por suposto, esta dimensão semiótica do próprio código bibliográfico. A terceira implicação é a de que o texto literário tem múltiplas formas de inscrição. Do discurso oral ao texto impresso, à gravação sonora, ao texto computacional, cada uma das quais com codificações bibliográficas, em sentido lato. Portanto, aqui estamos a usar o termo naquele sentido lato em que Mackenzie propunha, cada uma das quais com codificações bibliográficas materialmente específicas. A resposta à segunda pergunta parece-me um pouco mais complexa. Ou seja, a pergunta em que nós vamos tentar perceber o que é que quer dizer código em cada um daqueles três casos, código linguístico, código bibliográfico e código-fonte. Ainda que a noção de código funcione nos três casos para sugerir que podemos falar de sistemas significantes formalmente articulados, creio que se torna necessário fazermos distinções entre os três usos da palavra. No caso de código linguístico, podemos assumir a noção da língua como sistema, garantido pelo conjunto de regras que definem o seu modo de funcionamento sintático, semântico, fonológico e morfológico, ao qual teríamos de acrescentar também a língua como prática, definida pelos usos discursivos e pragmáticos de grupos e comunidades particulares. Tanto numa acessão como na outra, tanto língua como sistema, língua como prática, é possível fazermos uma descrição formal dos componentes que permitem produzir sentido, incluindo as situações criadas por atos de fala particulares. A tradução é uma evidência da existência dos códigos linguísticos como repertórios estruturados de significados. Reparem, está aqui exemplificativamente demonstrada essa dimensão, não é? O que é que pode significar a referência código linguístico. A tradução evidencia a existência do código linguístico. O mesmo texto pode ser transposto, não é? recriado dentro de sistemas linguísticos distintos. Neste caso, o título desta intervenção é em português, inglês e espanhol. No caso do código bibliográfico, quando aplicado aos livros e aos textos escritos ou impressos, em geral, ou num sentido lata ou outras modalidades de inscrição material, não podemos falar de sistemas significantes formalmente articulados. E isto parece-me ser uma diferença fundamental. Ou seja, não se trata de um código num sentido formalizado, mas de uma extensão metafórica da noção. Poderíamos falar de convenções socialmente estruturadas. Por exemplo, no âmbito da composição tipográfica do texto. Escolha de tipos de papel. Desculpa, escolha dos tipos, relação texto-ilustração, etc. Ou do desenho das capas, ou dos formatos e tipos de papel. Ou seja, voltando atrás, poderíamos falar de convenções socialmente estruturadas que garantem o funcionamento de certas camadas simbólicas dos processos bibliográficos. Mas seria impossível, por exemplo, fazer qualquer espécie de tradução entre sistemas de códigos bibliográficos, como fizemos em relação à língua. Portanto, a palavra código aqui não tem exatamente a mesma implicação. Agora, apesar de a sua articulação não estar formalmente explicitada, o seu funcionamento semiótico é facilmente observável quando pensamos nos géneros textuais e no modo como esses géneros estão bibliograficamente marcados. A organização de uma livraria permite observar facilmente a codificação bibliográfica como um elemento de estruturação na arrumação dos livros, por exemplo. E agora vou-vos mostrar alguns slides que tornam claro esta noção do código bibliográfico. Agora, não sei se eu consigo, não, se calhar não consigo, eu vou então tentar copiar isto aqui e abrir aqui uma janela e partilhar uma janela do, ora deixem-me só abrir aqui o cheiro, partilhar aqui uma janela. Bom, se calhar eu posso mostrar isto mais tarde, dando a parte da discussão e mostro-vos agora os slides, os outros slides. Por exemplo, pensem, aqui temos uma página, temos a capa e temos duas páginas com estampas de gravuras da enciclopédia, não é? A enciclopédia de Diderot e d'Alembert do século XVIII. É claro que a enciclopédia tem uma codificação específica. Essa codificação foi estabelecida ao longo de muitos anos e nós conseguimos reconhecer, a partir do modo como se organizam as entradas, como se estruturam as colunas, como se intercalam imagens e ilustrações e texto, esse código do género enciclopédia. Se olharmos, por exemplo, para um livro de poemas, também sabemos que ele tem uma codificação particular. Uma das codificações fundamentais que permite reconhecer o modo de poesia, digamos assim, na impressão, é a separação, o grande espaço, não é? A quebra de linhas e a separação dos elementos. Esta é a primeira edição dos sonetos de Shakespeare, de 1609, mas estas convenções já estavam estabelecidas praticamente desde o início da tipografia e algumas delas remontam ainda ao período medieval. Aqui temos, neste caso é a primeira edição do livro The Hunting of the Snark, de Lewis Carroll, de 1876. Aqui vemos também a presença da tecnologia da reprodução da imagem e da reprodução do texto, não é? Que eram separadas e que obrigavam que nos livros antigos as páginas de imagem, as páginas de texto estivessem separadas, uma vez que elas obteciam processos de produção diferentes e depois geravam esta sintase em que apareciam as ilustrações, a página inteira, ao lado do texto, ou intercaladas no texto, ou às vezes apareciam cadernos inteiros no meio, só com as imagens. Aqui temos um outro exemplo, é uma edição, é uma edição crítica, se quisermos, de Frankenstein, de Mary Shelley. Esta edição é de 1974, não é? O texto de Frankenstein foi publicado originalmente em 1818 e teve duas versões, depois há uma segunda versão que aparece alguns anos mais tarde. E nesta edição, não é? Nós podemos reconhecer aqui automaticamente a codificação que a marca com uma edição crítica, não é? Que é a numeração das linhas e as notas. E, portanto, e depois temos aqui texto intercalado e percebemos que o que o editor está a fazer é uma edição que combina e compara as duas versões do Frankenstein, a mais antiga e a mais recente. Podemos pensar, não é? Aqui exemplos também relativamente fáceis de entender, na codificação tipográfica. A cor, o destaque que é dado pelo tipo, a escolha do tipo, a disposição, não é? Reparem que se eu codifico este texto deste modo, não é? Eu crio relativamente às hierarquias de representação uma expectativa diferente daquela que é dada quando a codificação tipográfica obedece a esta lógica, não é? Ou é esta, não é? Temos aqui três formas diferentes de fazer a representação do título desta conferência e que mostram a tipografia também como um elemento do código. Por último, prestemos atenção à noção de código no discurso computacional. Neste caso, o código é usado para referir diferentes linguagens de programação, desde as linguagens de alto nível, que usam elementos de linguagem natural e automatizam determinados procedimentos de forma abstrata, às linguagens de baixo nível, mais próximas da assembly language, que faz a tradução das instruções para código máquina específico de determinada arquitetura do computador. Se nós pensarmos nesta hierarquia, não é? No caso dos códigos computacionais, temos linguagens de alto nível, não é? Que se aproximam, em muitos casos, até da linguagem natural, porque têm expressões em linguagem natural, depois que são combinadas com outras expressões, e depois linguagens de baixo nível, que são aquelas que fazem já a interface com a máquina e, normalmente, essas têm só uma representação numérica, não é? Portanto, são dois elementos diferentes. Vejamos duas instâncias de código neste domínio, código binário e código fonte. O código binário e também o código hexadecimal são usados, por exemplo, nas normas ASCII e Unicode, como formas de notação para produzir sinais gráficos, caracteres descritas, caracteres especiais, símbolos, emojis, etc., assim como sinais de controle e de formatação. Podemos descrevê-los, neste uso particular, como um modo de representação computacional de um determinado sinal escrito. Eu dou-vos aqui um exemplo. Aquilo que estão a ver aqui é a tradução destes caracteres do título, a múltipla codificação do texto literário, código linguístico, código bibliográfico, código fonte, em código binário. Portanto, o que está representado por sequências de zeros e uns, não é? Sendo que estas sequências, vocês contam cada sequência, portanto, ela tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, são oito bits, portanto, cada sequência tem oito unidades de informação. Cada caráter está codificado através de um destes elementos, não é? Eu vou-vos mostrar essa codificação para perceberem qual é a lógica do código de que estamos aqui a falar. Eu assinalei, aqui a vermelho, os códigos, não é? O código binário, a numeração binária que está a representar os espaços entre as letras. Se repararem, é sempre o mesmo código e este código está a dar um espaço. Agora, a verde, eu marquei os códigos que estão a indicar a representação de caracteres com diacríticos, não é? E, portanto, o U com acento, o C com cedilha, o A com til e por aí fora. E vocês podem ver que estes códigos são, se fizerem a contagem, percebem que estão na mesma posição, não é? E, portanto, percebem que aqueles códigos correspondem àqueles caracteres. Aqui passamos ao O, não é? A letra O que está aqui em azul e vem a posição em que ela está, não é? Portanto, de certo modo, isto é uma representação desta frase do ponto de vista da máquina e, portanto, do ponto de vista do seu processamento automático. Aqui tem o A, não é? Só temos aqui dois As. Está aqui um, está aqui outro, não é? Agora é em amarelo. E aqui temos os T, em cor de rosa, não é? Eles aparecem aqui. E, portanto, vocês podem ver que, para cada um, para cada caráter, está convencionada uma forma de representação binária, não é? E as formas atuais permitem representar centenas de milhares de caracteres de todas as escritas, símbolos, etc. Portanto, isto seria uma imagem do código binário que está mais próximo, digamos, daquelas linguagens de baixo nível. Agora, vamos ver um exemplo de código-fonte que está mais próximo das linguagens de alto nível. Já código-fonte designa, de forma genérica, qualquer texto escrito de um programa que usa uma linguagem de alto nível. Podemos falar, por exemplo, de código-fonte HTML ou XML ou JavaScript para designar um texto de código escrito numa daquelas linguagens. E eu vou-vos dar aqui um exemplo, não é? Imaginem que eu quero representar esta frase, não é? Que é o título da conferência, através de HTML, não é? O que é que eu vou representar? Eu já não vou representar os caracteres, não é? Porque os caracteres estão a ser representados por aqueles códigos, Unicode, não é? Aqueles códigos binários que nós vimos que representavam os caracteres, os diacríticos. Mas, sobre essa codificação, há outra codificação que é aquela que me vai determinar a apresentação do texto, não é? E, portanto, aqui poderíamos pensar quase numa apresentação equivalente à bibliográfica. O que é que nós temos aqui indicado, não é? O tipo de documento, é um documento de HTML, tem uma família de fontes que é a Verdana, Portanto, o código está a especificar qual é o desenho de cada um destes caracteres. Neste caso, este desenho corresponde, por acaso não corresponde, mas poderia corresponder à Verdana. De facto, é uma outra família, mas está aqui indicada a família. E depois, o que é que nós temos aqui? Vejam, o que está a preto é o texto, não é? E estes caracteres, nós já vimos que eles estão representados num nível mais profundo pelo código binário, num nível mais acima, não é? Mais abstrato, estão representados por uma fonte e depois por uma cor. Para que o browser represente a cor, eu tenho que usar as convenções que, dentro das cores HTML web, permitem indicar a cor. E, portanto, imaginem, o que está aqui a preto eu não indiquei, não é? Mas depois indiquei o verde, não é? O verde está aqui, está a indicar a cor, não é? Cor cardinal 00933, aplica-se à letra U, não é? E se forem ver esta referência, equivale a todas as representações da cor verde, não é? Se viermos, por exemplo, para o cor de rosa, temos aqui a letra T, não é? Está aqui e está aqui a cor que lhe é dada, o código que lhe é dada a esta cor, cardinal FF3399. Portanto, aqui estamos a ver um outro nível de convenções de representação através, quer dizer, um exemplo daquilo que seria o código-fonte de representação desta frase, não é? Em HTML. Existem alguns, e agora vamos então tentar ver a distinção, existem alguns paralelismos entre código-linguístico e código-fonte, uma vez que as linguagens de programação obedecem a princípios de organização sintática e semântica que determinam a estrutura dos enunciados possíveis, não é? Ou seja, todas as linguagens de programação têm uma estrutura sintática, não é? Que faz com que certos enunciados sejam possíveis e estejam bem formados e outros não. Há, todavia, uma diferença fundamental. O código-fonte é um pedaço de linguagem executável que traduz um conjunto de procedimentos automáticos e que não permite ambiguidade, sob pena de o sistema operativo e a máquina não processarem as instruções. Poderíamos, talvez, querer argumentar que o código-fonte está para o código-linguístico no texto digital, tal como o código-bibliográfico está para o código-linguístico no texto impresso. Mas não creio que esse paralelismo resista a uma análise mais fina. De facto, há aspectos do código-bibliográfico que podem ser codificados digitalmente e passar a ser representados por código-fonte. Por exemplo, as propriedades tipográficas dos cartéis, como estamos a ver neste exemplo do HTML, mas também há dimensões singulares do próprio código-fonte que não correspondem a qualquer representação de outras propriedades que tenham expressão no código-bibliográfico. Por exemplo, as modalidades de interação que são específicas da materialidade digital. E então, deixem-me dar aqui um exemplo de uma obra digital que permite tornar isto, talvez, um pouco mais claro. É uma obra da autora de nacionalidade espanhola Maria Mencia. Uma obra de 2000 e... Não sei se já estão a ver. Já. Uma obra de 2017. Ora, esta é uma obra colaborativa, social, interativa e tem uma dimensão também de animação Ora, deixem-me só ver se vocês conseguem ver. Acho que sim, que estão a ver. Ah, por algum motivo não estão a ver aquilo que eu estou a ver. Estamos vendo, professor. Estão a ver a animação? Ainda não. Não, pois, é que eu entrei e ele não está a transmitir. Deixem-me ver porquê que ele não está a transmitir. Será que está... Ah, já sei, é que ele mudou de tab. Então, eu tenho que vir aqui e escolher outra... Tenho que escolher outra aba. Ora, exato, está aqui. Ele abriu noutra aba. Agora, com certeza, já vão ver. Agora já estão a ver, não estão? Sim. Ok. Então, eu vou fazer aqui um refresh para voltarmos ao início. Esta obra é uma obra digital interativa que é construída como evocação de um facto histórico que é a viagem de um navio em final da década de 30, penso que em 39, salvo o erro, 38 ou 39, que faz a viagem de Bordeus, em França, para Santiago do Chile, com refugiados da Guerra Civil Espanhola. E a obra está construída como uma evocação da memória, não é? Dessa espécie de transplatação de muitos cidadãos espanhóis e não só, que fugindo à guerra vão para a América do Sul. A autora fez esta obra, inspirada também um pouco na sua história familiar, porque descobriu que um dos seus passados, creio que o seu avô, tinha estado também nesta viagem. E a obra é uma obra que se pode explorar, digamos, graficamente, mas tem também uma dimensão de história coletiva, porque ela identificou, a partir da lista de passageiros, todas as famílias que estavam nesta viagem e convida os próprios descendentes a recuperarem as cartas, os elementos da história familiar, e fazerem isto uma espécie de memória coletiva. Ora, esta obra tem uma espécie de oceano, não é? Recriar aqui uma espécie de oceano de letras e de palavras, não é? Estes elementos são alimentados com os textos que estão na base de dados. A rota do navio vai sendo feita com os nomes dos passageiros. E o que é que eu queria mostrar com isto, não é? E vamos já parar aqui de partilhar e voltar então aos slides. O que eu queria mostrar aqui, de certo modo, é aquilo que eu estava a tentar dizer, que não há uma equivalência, se quisermos, entre código bibliográfico e código-fonte. Porque, como eu dizia, há também dimensões, ou seja, embora haja dimensões do código que nós podemos fazer aproximar do código bibliográfico, há também dimensões singulares do próprio código-fonte que não correspondem a qualquer representação de outras propriedades que tenham expressão no código bibliográfico. Por exemplo, as modalidades de interação são específicas da materialidade digital. E eu agora coloquei aqui uma amostra do código-fonte que gera aquelas interações. Portanto, o código-fonte que vai buscar a informação à base de dados, o código-fonte que tem as instruções em JavaScript que geram as animações, que geram, que respondem aos nossos cliques e às nossas interações, etc. Em suma, e concluo, se quisermos conceptualizar a articulação entre código linguístico, código bibliográfico e código-fonte, no domínio da textualidade digital, teremos de considerar a interação entre os três componentes, tendo em conta que as suas diferenças não residem apenas nas diferenças entre linguístico, bibliográfico e fonte, ou digital, se quisermos usar um sinónimo daqueles dois adjetivos neste contexto, mas, igualmente, nos diferentes modos de cada um dos três ser código. Esta diferença, que é uma complexificação da diferença sintetizada há 30 anos na notáfora da dupla hélice linguístico-bibliográfico, mostra também de que modo a tecnologia digital expandiu as possibilidades de entrelaçamento entre textualidade e materialidade nos processos de produção de sentido. A terceira pergunta, e provavelmente já ninguém se lembra da terceira pergunta, mas a terceira pergunta era uma pergunta mais teórica, mais geral, e eu vou tentar recuperá-la aqui, a ver se eu chego lá. A terceira pergunta era esta, como se entrelaçam textualidade e materialidade nos processos de produção de sentido. Então, digo eu, concluindo, a terceira pergunta fica assim por responder, não porque tenha sido esquecida, mas porque a investigação que permite responder a essa pergunta permanece em aberto. Obrigado. Ora, deixem-me só ver, eu tinha um vídeo que vos queria mostrar ainda, deixem-me só ver se eu consigo encontrá-lo e mostro este vídeo para acabar antes de passarmos às perguntas. Ora, este vídeo tinha a ver com aquele momento do meu argumento em que eu falo da presença, digamos, a presença observável do código bibliográfico na livraria, não é? E quando nós estamos num espaço de livraria, torna-se evidente a existência dessa dimensão da significação na forma material dos livros. Ora, deixa-me então partilhar. Saltei aqui a publicidade, ok. Tchau. 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 Muita agitação na livraria quando chega à noite. Ora, deixem-me cortar então este, ok. cloak độngza. Passo. Não sei se há perguntas, se ajudam algum comentário à minha intervenção. Eu vou parar de partilhar. Pronto. Muito obrigado, Professor. foi incrível já conheço o seu trabalho e venho acompanhando já tem alguns anos e sempre ouvi-lo é muito claro, muito obrigado é assim inspirador também porque quando você traz esses exemplos e essa lógica é sempre interessante porque muita gente às vezes nem faz ideia de que existe essa relação da expressão literária nessas outras materialidades nesses outros códigos professora Juliana deixa eu juntar a nós tem muitos elogios aqui no chat, a gente não recebeu perguntas ainda só de onde a gente consegue acessar esse trabalho que você apresentou, agora do mapa que é lindo por sinal daquele mar de letras que fazem os movimentos das ondas marítimas dos luxos então fizeram perguntas aqui nesse sentido professora Juliana tem perguntas? eu tenho algumas que eu mesmo tenho aqui mas a professora, por favor Oi, professor Portela muito obrigada pela fala fiquei pensando assim no estado da arte da investigação e materialidade da literatura qual é a direção que esse campo de investigação está tomando assim? Bom, eu costumo dizer aos meus estudantes não é? aos estudantes do programa que cada uma das teses que eles estão a desenvolver é uma forma específica de responder à pergunta geral não é? que é o que são as materialidades da literatura e cada abordagem vai focar-se num corpo específico num problema específico eu diria que há aqui três ou quatro aspectos talvez que se podem sublinhar um deles e esta semana na próxima quinta e sexta-feira vai haver um congresso em Aveiro na Universidade de Aveiro sobre o romance multimodal na literatura portuguesa contemporânea um deles tem a ver com a evidência que a presença digamos assim de todos estes elementos materiais da tipografia da paginação da ilustração dos materiais do formato todos estes elementos que podíamos pensar estavam mais ou menos estabilizados seguiam caminhos convencionais e portanto um livro de poesia tinha uma matriz um livro de um romance tinha uma matriz um livro de teatro tinha uma matriz todos estes elementos nos últimos anos têm sofrido grandes modificações e a meu ver isso acontece porque há cada vez mais escritores a trabalhar com ferramentas digitais e a usar as ferramentas digitais para pensar o próprio espaço da escrita e como a nossa cultura é hoje uma cultura multimodal fortemente multimodal essa dimensão não é dos elementos visuais dos elementos que vêm do cinema da televisão do livro ilustrado entra dentro das formas literárias tradicionais no congresso de quinta e sexta-feira eu já estive a ver o programa há várias comunicações sobre escritores portugueses e brasileiros que têm experimentado digamos assim podemos dizer utilizando esta terminologia têm experimentado o trabalho sobre a codificação bibliográfica do texto e uma das coisas que nós temos feito no nosso programa uma das linhas digamos assim é ir atrás desse trabalho ir atrás dessas obras ou seja olhar para obras que ganham uma forma literária pouco habitual têm uma natureza híbrida embora muitas vezes o texto ainda tenha um lugar forte mas o texto mistura-se com outros elementos de formas novas já produzimos algumas teses nesse âmbito eu diria que a investigação sobre essa relação aquilo que nós chamamos na nossa terminologia a retroação do digital sobre o impresso esse é um dos campos tradicionalmente pensa-se ou digamos assim o senso comum pensa normalmente no digital como aquilo que vem depois do impresso e portanto como se o digital fosse um momento terminal aquilo que vem a seguir fosse houvesse alguma teleologia em direção ao digital mas de facto a cultura a prática literária a prática artística a cultura em geral não funciona assim ela funciona por processos de hibridação e de retroação quer dizer que nós hoje vemos um impresso que é pós-digital é um impresso que tem características que decorrem da cultura digital em que nós vivemos da omnipresença de muitos meios digitais e essa omnipresença não é usada para substituir o livro nem para abandonar o livro impresso mas é usada para complexificar o livro para reinventar o livro e eu diria que essa é uma das áreas outra das áreas em que nós temos investigado e que bom há algumas teses que nós gostávamos já que tivessem saído e ainda não saíram mas temos investigado também o modo como vários artistas exploram o livro portanto na sequência daquele trabalho que foi feito pelo Samuel Teixeira aliás o Samuel é uma das pessoas que está também a desenvolver uma tese mas ainda não acabou temos um outro investigador a trabalhar sobre o livro digamos a criação de livros como prática artística portanto olha-se para o livro e o modo como o livro pode ser pensado também como um elemento expressivo um elemento artístico depois temos também investigação muito orientada para a especificidade do digital eu falei aqui do código fonte e do código máquina e do modo como o código modifica um pouco a nossa perceção da natureza do texto temos algumas teses que têm sido desenvolvidas também dentro dessa linha de investigação olhar para aquilo que chamamos literatura eletrónica portanto literatura feita com software e tentar perceber o que é que qual é qual é o lugar do software como é que nós podemos analisar o software como recurso expressivo como sei lá como analisamos uma metáfora ou como analisamos um recurso narrativo uma personagem uma situação como é que analisamos a presença de certos elementos do código isso é uma área hoje também relativamente nova o ano passado não há dois anos em 2020 saiu um livro de Mark Marino um investigador da Universidade da Califórnia do Sul de uma área que ele mais ou menos inventou que ele chama Critical Code Studies que é uma área interessante que nos leva a ler o código não é ler o código não como um engenheiro que lê o código para ver o que é que o código faz quais são as instruções que estão ali no código mas ler o código literariamente e tentar perceber a relação que o código tem com o texto e o modo como a própria codificação os comentários que são introduzidos no código como é que esses elementos estão a ser também trabalhados criativamente por artistas digitais e por escritores digitais portanto eu diria que estas três áreas não é é claro que nós também temos feito uma outra coisa não é que é tentar aplicar estas metodologias a obras antigas portanto a obras se quisermos do período modernista ou até mais mais antigas e tentar testar este tipo de análise dos elementos materiais noutros contextos temos uma tese que está também a acabar que deve sair em breve sobre Gil Vicente sobre a voz em Gil Vicente no teatro de Gil Vicente não é o dramaturgo o renascentista português e o que é que ele vai analisar ele vai analisar o Gil Vicente a partir das produções teatrais contemporâneas e do modo como a voz do Gil Vicente a voz das personagens a voz do teatro dele é trabalhada pelos meios atuais portanto o que é que o registro vídeo das representações teatrais o registro áudio o que é que isso nos diz sobre a voz em Gil Vicente e como é que esse trabalho digamos como é que nós podemos analisar a voz em Gil Vicente a partir do trabalho que é feito no teatro contemporâneo e a evidência que o registro sonoro e o registro vídeo nos dá dessa voz é um exemplo de como é que estas metodologias se podem aplicar também a textos do passado literário da história literária bom isto é assim uma panorâmica do trabalho eu vou depois partilhar o texto que li e nesse texto há várias ligações que podem usar para explorar um pouco mais e perceber o que é que nós temos feito nos últimos anos Obrigada professor Professor a gente recebeu aqui com essa sua fala fiquei com um monte de perguntas mas aí eu não vou alugar você eu vou deixar a minha pergunta para depois a professora Aline Frederico que é uma especialista em literatura digital ela é da Universidade Federal do Rio de Janeiro ela fez a seguinte pergunta o professor poderia comentar a relação entre o conceito de código com o conceito de mold do referencial da semiótica multimodal você tem essa referência? Bom é uma pergunta difícil não é? Bastante técnica digamos há quem pense também as questões modais em termos de códigos não é? mas eu 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 tendria a distinguir códigos formais não é? ou códigos que podem ser objeto de uma descrição formalizada como uma língua e códigos que nós poderíamos definir como convenções convenções sociais não é? que são digamos elas estão estruturadas não é? mas não estão estruturadas de uma forma formal há uma dimensão de estruturação podemos dizer que é mais ou menos aberta que depende de muitos fatores e esse era o meu argumento em relação ao código bibliográfico o código bibliográfico não é código na mesma maneira que o código linguístico é código no caso das modalidades quando nós pensamos na imagem ou no som ou no audiovisual no gesto não é? a possibilidade de pensarmos as múltiplas modalidades de comunicação é certo que uma linguagem gestual que está formalizada podemos descrevê-la como um código mas tenho mais dificuldade em pensar na imagem ou no áudio como um código enquanto modalidades de perceção e modalidades de comunicação ou canais de comunicação mas é mas é uma pergunta complexa não é? muito bastante difícil de articular não é? eu diria que se pensarmos nos códigos como digamos nós devemos pensar que esta múltipla codificação que estivemos aqui a descrever em relação ao texto literário é um fenómeno geral não é? a nossa comunicação é em geral multicodificada não é? é também multimodal mas este multimodal e multicodificada depois tem acessões particulares eu acho que seria difícil pensarmos no código quer dizer eu acho que faz sentido pensar as modalidades como códigos mas não num sentido de código formal a não ser que estejamos a falar da língua não é? e aí a língua sim tem uma base que pode ser descrita formalmente é um código não é? para além de todas as outras dimensões tem essa dimensão de código e esta seria a minha resposta não é? não é? teria de pensar muito porque é uma pergunta muito difícil Luís acho que não tenho o seu som caiu ok já deve voltar em relação posso eu agora fazer uma pergunta Juliana em relação ao vosso trabalho como é que esta digamos este tópico que eu propus como é que ele se pode ligar ou não com o vosso trabalho neste seminário nesta disciplina de literatura cultura e tradução ou seja qual é a utilidade que vai ter não é? para o grupo que está a fazer esta disciplina esta reflexão olha são as possibilidades são muitas são o senhor ilustra com objetos possibilidades de objetos e também instrumental teórico para poder analisar esses objetos ok o Luiz está voltando opa digitalização do mundo o excesso de dados veio a ligação não foi? foi professor eu queria fazer uma pergunta que a Valéria Cristina Menezes colocou aqui no chat que ela diz assim o professor acha que o livro digitalizado tira o direito autoral do autor ou tende a facilitar o acesso às pessoas que não tem condições de comprar um livro eu penso que facilita muito o acesso pois os livros sempre são muito caros sim quer dizer eu também concordaria com isso acho que por outro lado é que interesses opostos que é preciso conciliar por exemplo hoje em dia no que diz respeito à investigação científica quase todas as agências que financiam a investigação exigem que os nossos resultados de investigação artigos livros etc sejam disponibilizados em acesso livre não é e portanto nessa medida é uma forma também de fazer com que o conhecimento circule não é sem um custo tão elevado para a maior parte da sociedade ao mesmo tempo quando estamos a falar de direitos de autor há aqui a necessidade de compatibilizar o investimento por exemplo que um editor faz na publicação de um livro e depois a disponibilização desse livro em acesso aberto não é é certo que nós temos muitas obras que são do domínio público aquelas que já foram cujo autor já morreu há mais de 70 anos e portanto essas são livremente publicáveis mas há muitas outras que se mantêm em regime de copyright não é de limitação de reprodução provavelmente não é se imaginarmos que um autor investe tempo não é e há uma economia particular ligada ao livro seria difícil argumentar no sentido da abolição completa não é e da circulação aberta para todas as publicações teríamos de imaginar uma outra economia de publicação não é teríamos de imaginar outra economia e esta seria a minha resposta acho que sim que deve tanto quanto possível promover o acesso aberto e a publicação de obras digitalizadas por exemplo penso que no Brasil existe uma biblioteca digital em Portugal também aquelas obras clássicas da literatura são objeto de programas de edição digital que permitem que os estudantes possam ler muitos textos da história literária em meio digital agora obras contemporâneas já seria difícil de imaginar como é que isso poderia fazer não é sem alterar completamente a economia do setor da edição e da escrita e da distribuição muito obrigado professor agora a minha pergunta quando você fez o exemplo com aquelas telas das frases se multiplicando e quando você colocou os códigos eu fiquei assim eu entendo um pouquinho de HTML eu fiquei nossa senhora mas isso não deixa de ter realmente como você falou os paralelismos como tem na sua pergunta o paralelismo entre o código linguístico e o código fonte eu fiquei mas é mais ou menos isso é uma seleção de quais palavras quais construções de ritmo quais construções de sons então eu fiquei tá eu consegui fazer isso aqui só que lendo o seu texto o de 2013 que é o Screpting agora me fugiu o título Sim Screpting Reading Motions isso que você você analisa bastante também o que Joana Drucker faz enquanto artista do livro enquanto pensadora também do livro e você coloca ali a sua reflexão que eu acho incrível inclusive foi um dos motivos que eu entrei em contato com você você coloca lá um terminho que chama Recoding Bookness Recoding Bookness e a gente na primeira aula com os alunos a gente fez um panorama do que a Jessica Pressman que também é de Estudos Literários dos Estados Unidos chama de Bookishness então assim quando você coloca Recoding Bookness a gente eu fico pensando que existe realmente esse paralelismo entre código linguístico e código fonte como então que ocorre esse Recoding do Bookishness para o código fonte porque por exemplo você tem esse trabalho maestral e lindo do livro do Desassossego mas é aquele negócio trabalho com com múltiplas percepções e com código linguístico para o código fonte aí se a gente pensa o Mallarmé como que a gente transpõe isso para esse código fonte sabe é como ocorre esse Recoding Bookness porque o Mallarmé pensou na paginação do livro né e na questão de página dupla ou não né e com ele vários outros pensaram em que 2023 ano que vem 10 anos depois do seu texto como está para você nas pesquisas suas dos seus orientandos essa questão do Recoding Bookness desculpa se eu me alonguei obrigado Luiz é uma boa pergunta quer dizer de facto quando esse texto provavelmente terá sido escrito em 2009 ou 2010 eu penso que ele é feito no contexto da reflexão sobre aquela primeira migração dos livros para o meio digital de certo modo há aqui um aspecto muito curioso não é sobre o qual eu tenho pensado às vezes não é que é o livro e o computador enquanto interfaces não é enquanto meios ergonómicos de organizar a informação e partilharmos a informação uns com os outros não estão muito afastados e porquê que não estão muito afastados os engenheiros que desenharam as interfaces gráficas de resto um dos primeiros livros que se aproxima das interfaces digitais desculpem um dos primeiros computadores que se aproxima das interfaces digitais que nós temos agora chamava-se DynaBook e foi desenhado pelo engenheiro Alan Kay em 1971 72 há 50 anos e esse modelo é um modelo em que ele tenta transpor para a interface do ecrã para a interface do meio digital muitas propriedades do livro nomeadamente a possibilidade de nós termos uma espécie de espaço ergonómico próximo da nossa escala das nossas mãos do olhar termos a possibilidade de integrar nessa superfície os múltiplos média não é? aquilo que nós temos hoje não é? imagem, som, texto tudo isso foi imaginado por ele nesse objeto quando no final dos anos 90 ou em meados dos anos 90 se tornou evidente que a internet ou o wide web seriam tornar o novo espaço de comunicação muitos dos editores e investigadores começaram a pensar no problema de transpor os livros transpor os objetos bibliográficos para o meio digital e essa transposição a essa transposição ou a essa transposição eu chamei recoding bookness não é? a ideia de tentar recodificar o livro a liberidade para usar assim um palavrão portanto essa bookness essa natureza livre do livro tentar recodificá-la no meio digital e essa recodificação de certo modo obrigou-nos a todos a pensar outra vez o que é um livro não é? o que é um livro e como é que nós modelamos um livro o ecrã tem uma grande limitação que é só tem uma superfície e portanto o que aconteceu quando nós tivemos que transpor os livros para o meio digital foi que a dimensão tridimensional do livro não é? perdeu-se e o livro passou a ser a ser projetado num plano não é? portanto houve uma espécie de planificação não é? o eixo Z o eixo da profundidade desaparece e fica só XY ficam só os eixos do plano e todos os projetos que foram construídos nos arquivos no Blake no Whitman mesmo no arquivo dos livros de artista que a Joanna Drucker desenvolveu no início dos anos 2000 partem desse princípio não é? eles constatam que a natureza do livro só é emulável dentro do ecrã através da planificação e essa planificação muitas vezes é uma página só ou então é dupla página não é? quando existe esse uma das coisas que a Joanna Drucker fez não é? foi representar numa barra a sequência da sintase das páginas porque esse é um dos elementos que define a estrutura do livro não é? o livro é também uma estrutura sintática essa ideia de que seria possível recodificar o livro no meio digital talvez fosse uma ideia ilusória e foi uma ideia terá sido um ponto de partida para muitos dos projetos iniciais mas de facto à medida que nós fomos fazendo isso nós percebemos que o livro na sua dimensão bibliográfica tridimensional não é emulável não é representável no meio digital e portanto o que nós fazemos é uma remediação é uma reorganização dos seus elementos e então de certo modo o problema que se torna mais interessante não é como é que nós imitamos o livro no meio digital e eu acho que esse foi o problema que muitos dos primeiros digitalizadores vamos chamar assim muitos dos primeiros investigadores que tentaram ver como é que se poderia digitalizar o património impresso em meio digital o que era interessante não era essa emulação do livro no meio digital era um outro problema que é como é que nós conseguimos criar no meio digital alguma coisa tão poderosa do ponto de vista ergonómico e cultural e como instrumento cognitivo como o livro mas fazendo com a especificidade do meio digital o arquivo o arquivo do desassossego de certo modo foi uma tentativa de fazer isso foi uma tentativa de abandonar a ideia de imitar o livro nós não vamos fazer um livro digital que é uma imitação do livro do desassossego no meio digital o que nós vamos fazer é pegar no meio e explodir o livro do desassossego e ver o que é que nós conseguimos fazer então o livro do desassossego torna-se um objeto que pode ser observado de múltiplas perspetivas um objeto permutacional que podemos recombinar que podemos anotar e essa reconfiguração não é tanto uma reconfiguração da 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 bookness do do livro material mas é uma tentativa de pensar se quisermos digitalness e portanto a dimensão do meio pensar a dimensão do meio como elemento da própria forma do texto e portanto o arquivo o arquivo L do D digamos quando eu comecei a pensar no projeto foi inspirado por alguns dos arquivos que existiam nomeadamente o arquivo Blake o arquivo Rossetti isto 2003 4 5 não é há quase 20 anos mas depois à medida que o trabalho se foi desenvolvendo eu abandonei a ideia do livro não é e portanto aquilo que eu chamo eu abandonei o horizonte bibliográfico não é o meu horizonte já não era produzir um livro ou produzir um livro que fosse um modelo que recodificasse digitalmente esse livro mas era fazer outra coisa qualquer e esse digamos essa seria a minha resposta isto é eu não digamos a recodificação desse bookness este problema é um problema interessante é um problema interessante aliás a investigação do Samuel Teixeira apontava para aí e seria interessante se ele conseguisse concluir a investigação dele porque a investigação dele era precisamente sobre a virtualização do livro de artista e o livro de artista caracteriza-se por ser um livro em cima esmago portanto é um livro que aponta para si próprio e muitas das suas operações de sentido são operações que dependem da forma material do artefato e quando há uma virtualização do livro de artista esse problema da recodificação do bookness realmente coloca-se de uma forma aguda não é? aquilo que acontece no arquivo dos livros de artista o artist's books online aquilo opta como em geral somos obrigados a optar em quase todos os casos ele opta pela documentação não é? e portanto o que nós fazemos é documentar o livro e documentamos a estrutura do livro documentamos a informação acerca do livro mas não recriamos o livro não é? não recriamos a experiência da bookness não é? essa experiência de um livro que aponta para si mesmo de algum modo por causa da diferença material não é? por causa dessa diferença material entre o livro e o ecrã o ecrã é muito bom como um emulador não é? digamos é muito bom para documentar para criar essa espécie de representação visual e uma das coisas interessantes é que a representação dos livros no ecrã sobre sobrevaloriza o aspecto visual e portanto os outros aspectos os aspectos hápticos que têm a ver com a manipulação desaparecem aquilo que fica é a superfície e o livro torna-se quase uma superfície quando ele é digitalizado nossa muito obrigado eu estou aqui indo para outros lugares também professor muito obrigado e eu sempre lembro eu sempre lembro daquelas primeiras tentativas dos aplicativos da criação dos aplicativos que batavam o sonzinho da virada de página como essa simulação pretendida muita coisa para eu pensar a gente não tem mais perguntas aqui no chat tem agradecimentos e elogios das pessoas que fizeram perguntas então eu passo para a professora Juliana para uma última pergunta e aí a gente libera o professor muito obrigado professor obrigado na verdade eu ia perguntar sobre o arquivo L do D como que se os resultados foram esperados foram alcançados e tal o senhor já comentou um pouco sobre isso não sei se quer falar um pouco mais sim posso falar um pouco mais o arquivo L do D se calhar como o livro do 18 que está condenado a ser um projeto inacabado e interminável muitas das ideias que nós tivemos foram concretizadas mas algumas não foram desculpem deixem-me só beber aqui um bocadinho de água mas algumas não foram concretizadas também por falta de meios não é? o que é que o que é que eu posso dizer? não é? posso dizer que o arquivo concretiza parcialmente aquilo que foi imaginado e porquê parcialmente? porque aquilo que nós conseguimos imaginar e aquilo que nós conseguimos codificar informaticamente não coincidem sempre há ideias que são difíceis de concretizar informaticamente aquilo que nós temos neste momento não é? com as várias dimensões de leitura de edição a dimensão de escrita não chegou a ser incorporada embora esteja conceptualizada ainda está pendente a integração dessa dimensão aquilo que nós temos atualmente acho que realiza-se substancialmente o que foi imaginado mas existe um potencial ainda para ir um pouco mais longe mas não sei se teremos meios para isso o livro que foi publicado este ano Digital Simulation and Desculpem Literary Simulation and Digital Humanities foi uma tentativa de sintetizar tudo aquilo que fizemos ao longo de dez anos e nesse livro estão todas as dimensões imaginadas para o arquivo incluindo aquelas que ainda não estão concretizadas informaticamente que estão apenas conceptualizadas Nada Então ficamos por aqui né Luiz Eu agradeço demais a sua fala professor Manoel Portela foi realmente uma alegria ter o senhor aqui conosco Agradeço ao Luiz também ao Santiago que nos ajudou com a transmissão e claro né quem nos acompanhou até aqui nessa tarde então até a próxima e a gente se fala Obrigado eu quero também agradecer a todos agradecer aos que estiveram a assistir e muito em particular agradecer a professora a professora Juliana e ao professor Luiz este convite foi também um gosto para mim poder revisitar estas noções algumas das quais eu já não revisitava há algum tempo eu vou partilhar o texto e depois podem também partilhar com quem estiver interessado Muito obrigado professor foi ótimo e que as humanidades digitais cresçam aqui no Brasil elas estão engatinhando ainda e vocês lá em Portugal já estão criando casas a gente aqui ainda está engatinhando nesse sentido muitíssimo obrigado por apontar todas essas direções para a gente professor foi ótimo muito obrigado boa tarde a todos obrigado Santiago obrigado Juliana Obrigado boa tarde com licença You are now unmuted